Estamos aqui de volta no Eurotruck 2 pra mais um vídeo e hoje rapaziada vamos reformar um caminhão aqui no jogo meu parceiro Eu já fiz vários vídeos aí desse tipo reformando caminhões, se eu não me engano eu fiz, a maioria dos jogos foram mobiles Eu acho que o B&T Drive também eu fiz reformando cara, mas eu nunca fiz reformando aqui no Eurotruck 2 cara E é o seguinte mano, eu vou resumir aqui pra vocês, eu comprei um 1111, ele tá abandonado aí numa distribuidora aí de materiais de construção E o do ex-dono dela falou que o carro tá um pouco enferrujado, um pouco baqueado aí, porém a parte mecânica tá tudo ok rapaziada Ele falou que a parte mais é de lataria, carroceria que tá um pouco enferrujada mano Então eu resolvi comprar o caminhão aí e mano é isso cara, vamos ver como que tá o caminhão e vamos ver se a gente consegue reformar aqui no jogo mano E rapaziada o seguinte ó, a gente tá aqui na cidade de Mirassol, aqui no interior de São Paulo E é o seguinte ó, o nosso caminhão aí que eu comprei, ele tá em São Carlos meu parceiro, nesse depósito aqui ó, de materiais de construção mano Porém não dá pra gente acessar ele aqui, é, por terra tá ligado? Aqui se eu não me engano eu acho que tem uma estrada de terra, só que aqui no mapa não mostra mano No mapa aqui mostra que a gente teria que deixar o carro aqui na Havan Ou qualquer coisa a gente deixa aqui na Havan e já, e já embica ali pro depósito de material mano Então o nosso caminhão tá aqui rapaziada Não vai ser ó, tão perto ó, a distância da viagem, 222km mano 3 horas de viagem Só que pra acelerar um pouco mais essa nossa viagem rapaziada Eu peguei aqui ó, o Skyline R34 meu parceiro Eu já gravei ele aqui no Eurotruck, cês tão ligado Mano, Skyline aqui é brabo meu parceiro, ó o interiorzão dele Então a gente vai viajar aí com ele E é isso rapaziada Eu acho que com ele a gente vai chegar um pouco mais rápido né cara Eita mano, fiz aí tudo Nossa mano Skyline aqui é rápido demais rapaziada Cê tá doido véio Ó, já são 10 horas da manhã Cara, é muito, tá ligado rapaziada Carro aqui no Eurotruck mano, o negócio é bem complicado cara Porque a física é de caminhão, tá ligado Aí cê vai esterçar ó É bem diferente mano, muito diferente véio Bora, agora vai ó Vai na frente Rapaziada, difícil controlar mano Eita moleque, já levei murta ali ó 88km acima da velocidade Não dá nada não mano Mano, o carro corre demais aí ó Quinta marcha Mano, é melhor ir de boa véio Rapaziada ó Tô quase chegando aqui Porém eu vou ter que passar pra abastecer o nosso veículo mano Olha o tanque de combustível ali ó Tá acabando véio Vou ver onde tem um posto aqui Skyline consome muito rapaziada Olha isso rapaziada Tanque vazio, vazio, vazio mano Meio amigo, quanto que é pra encher o tanque desse Skyline aqui? 1400, tá de boa Aê, poucas moleque ó Tem uma entradinha de estradinha de terra ali ó Ah rapaziada Eu acho que dava acesso mano Olha, eu mosquei velho Mas vamos deixar o Skyline aqui ó Na Havan E a lojinha de material mano Na verdade a distribuidora de material é aqui atrás da Havan mano Vamos encostar o Skyline aqui ó Poucas Mas daqui a gente já vai a pé E rapaziada ó Se a gente tivesse entrado aqui ó Dava pra chegar no Distribuidora meu parceiro Mas ó Olha o nosso 1111 O jeito que tá meu parceiro Olha isso cara Tá todo enferrujado Olha o tanque cara Esse caminhão aqui ó rapaziada Deve ter ficado aqui uns Uns 30 anos cara Uns 30 anos meu parceiro Se eu não me engano Eu acho que esse 1111 Ele é Ele veio antes do 1113 né cara Eu acho que foi um dos primeiros caminhões aí ó Meu amigo Esse daqui cara Esse daqui tá só o ferrugem cara Olha isso aqui Vamos ver se dá pra ver o motor aqui mano Meu amigo Bom Vamos ver se ele pega né rapaziada O principal né Vamos dar aquela partida ó Pegou rapaziada ó Freio de mão tá funcionando Pá freio de mão Ah não Empurrou abaixo freio de mão mano Puxou Sobe ó Eita Achei que tinha morrido o caminhão rapaziada Mas ó Tá funcionando mano Eita moleque Olha a fumaceira já mano Que isso cara Meu amigo ó Primeira marcha 15 por hora mano Vamos voltar pra ir pra nossa cidade E fazer a reforma né rapaziada Vamos ver o interiorzão dele ó Ó tem até umas revistas ali Não sei Opa Que revista que é aquela ali mano Opa Tem que voltar primeiro aqui O caminhão é fraco demais mano Mano Olha isso rapaziada 40 por hora Meu Deus Eita mano Esse caminhão aqui rapaziada Ele é da hora mano Ele faz barulho Faz barulho E não anda nada mano ó Ó isso Parece que tá acabando o mundo véi Cê tá doido Tá acabando o mundo ali ó E o caminhão não anda véi Terceira marcha Segunda marcha Ele dá 30km por hora cara Ó Quarta marcha Eita ó Vou tentar dar uma esticadinha um pouco mais Quinta marcha rapaziada Meu amigo Vou até marcar lá no mapa ó Nossa cidade de Mirassol meu parceiro Porque esse caminho aqui só tá a tristeza cara Só tá a tristeza mano Vamos marcar aqui ó Em Mirassol Tem uma oficina mecânica aqui braba Do conhecido meu E bora mano Ué Coloquei quinta marcha aqui O caminhão não tá nem andando mais véi Eita mano Peguei o embalo aqui ó 90km por hora mano Ó Tem uma descidinha aqui ó Já dá pra nós pegar aquele embaluzão ó Eita mano Ó o barulhão véi Tá acabando o mundo Ae moleque ó Saída aqui Mirassol Retorno mano A gente vai ter que sair aqui rapaziada Meu Deus do céu Tem um pare aqui Ó o farol tá até que funcionando cara Bombadinha Eita mano Esse 11 e 11 aqui é muito top moleque Ó Tem uma oficina mecânica aqui rapaziada Calma calma É por aqui velho Eu não sei onde que é Aqui ó A gente vai ter que entrar aqui velho Meu Deus do céu Sabe que o caminhão entra aqui? De motor rapaziada Ele não tem nada pra fazer mano Tá zerado É O ex-dono dele já tinha dito né Que o motor dele tava zerado É mais essa parte de funilaria ó Aqui mano Vamos ver o que que dá pra fazer cara Aqui velho Provavelmente rapaziada Eu vou ter que trocar esse chassi aqui do caminhão mano Vamos colocar tudo novo velho Ou será que dá pra gente pintar ó Não vai dar cara Ele tá muito enferrujado Vamos trocar o chassizão dele ó Cadê? Aqui ó Vamos trocar ó Chassi novo Tecnicamente reformado né Motor Vamos pro motor ó Ele tá com motor de 100 cavalos aspirados cara Esse daqui mano 100 cavalos só É Num caminhão desse é muito pouco mano Vamos colocar um motor brabo aqui ó Deixa eu ver Qual que é a diferença desse ó Eu acho que é a mesma coisa rapaziada Deixa eu ver se muda a faixa de torque RPM Não é a mesma coisa ó Vamos colocar esse motor aqui ó De 158 cavalos Se eu não me engano Esse motor é do 1113 cara Que aí já vem a versão turbo mano Câmbio é esse câmbio aí mesmo Só Só Deus nos acuda Interior não dá pra mudar Vamos ver aqui ó Mano Eu vou deixar esse caminhão brabo rapaziada Vamos ver a cor aqui Que dá pra gente colocar nele ó Mano Eu queria deixar esse caminhão rapaziada Um verdão ó Esse verde aqui rapaziada Ele é Ele já é um verde da época mano Ou um azul ó Mas eu acho que o verde fica mais da hora mano Vamos ver aqui Para-choque Que que é isso aqui Ó Dá pra gente colocar a gradezona mano Vamos ver isso aqui Ah os para-lamas Vamos deixar pintado Vamos ver que parada que é essa aqui Ah a grade frontal ó Mano vamos deixar preta velho Fica muito mais louca Deixa eu ver Símbolo da Mercedes Oxe Que que aquilo ali é uma flecha Pera aí Mano Vamos deixar Vamos deixar o original mesmo Ah Que que é isso aqui Ué Eu não sei que que é isso aqui rapaziada Não dá pra Pra aproximar a câmera Que que é isso mano Não sei que parada é essa aqui não rapaziada Não vamos colocar não Tem essa Esse passarinho aí na frente né mano Vamos ver Rodas mano Aqui que o negócio vai ficar louco meu parceiro Ó essa roda aqui moleque Top mano Pneuzão Vamos colocar pneuzão de marca Ó Rodona nova na traseira Deixa eu ver essa outra aqui Vamos ver se a gente Ó Com os spikesão vermelho meu parceiro Dá um Dá um Mano ficou muito top velho Ó Pneuzão bruto Apesar que tem esse daqui ó Ó tem pneu correntado Oxe Tem até o pneu do skyline Dá pra gente colocar aqui cara Ah beleza Não sabia dessa não mano Vamos ver aqui Colocar esses pneus aqui ó Ó Ó isso aqui rapaziada Cê é louco mano Ficou muito top velho Esse pneu com a faixa branca aqui Será que dá pra gente fazer isso na dianteira Vamos ver aqui Ó Dá pra fazer rapaziada Ou dá pra gente deixar ele estilo arqueadão ó Malandro Não acho que esse pneuzão aqui ficou mais top hein mano Vamos deixar esse daqui ó Que que é isso aqui Carroceria ó Vamos colocar uma carroceria de madeira nele Braba Esse aqui provavelmente deve ser a caixinha Ah esse aqui é o step rapaziada ó Step E esse aqui é sem step na verdade né Vamos deixar com stepzão Isso daqui é o que mano Escapezão ó Vamos deixar um diretão cromado aqui ó Poucas moleque Aqui Aqui é a carroceria Parada essa aqui Ah carga mano Vamos colocar uma carga top aqui Opa Isso aqui é mudança mano Mano dá pra colocar muita coisa aqui velho Deixa eu ver mano Se tem um bagulho da hora aqui ó Ó Carregando tijolo Aquele clássico né mano Ó Ó isso aqui rapaziada Ficou da hora né mano Vamos deixar isso aqui mano Ah teto Isso daqui não tem praticamente nada cara Não tem nada ó Vamos ver isso aqui Ah esse aqui é o defletor do caminhão ó Vamos deixar esse roxo Deixa eu ver aqui mano Pizar ó Que esse prateado aqui Combinou com as outras peças do caminhão mano Vamos ver se dá pra trocar o retrovisor Não dá ó Vamos deixar esse prateado ó Poucas mano Que que é isso aqui Capu Isso daqui Ah essa aqui é a carga mano Vamos deixar essa daqui ó E mano Dá uma olhada como que ficou o nosso caminhão meu parceiro Véi Já vou confirmar o pedido ó Preço a gente vai ter que pagar 200 mil mano É isso mesmo cara Total a pagar 151 mil meu parceiro Pensa num negocinho Caro mano Caro mano Ó os faróizinhos E poucas mano Vou colocar um GPSzão aqui ó Dá pra gente colocar o celular ou o GPS Vou colocar o GPS cara Aqui ó No teto mano Aqui que dá pra gente colocar ó Dá pra não colocar uma maçãzinha aqui ó Poucas Cheirinho Deixa eu ver Que que é isso aqui Isso aqui não Volante Vamos ver aqui pro lado mano Que que dá pra gente mudar ó Isso daqui é a parte externa do veículo Almofada mano Dá pra gente colocar uma almofadinha braba aqui ó Poucas moleque ó Olha isso que top rapaziada Ó vou deixar essa almofada aqui Ó dá pra gente colocar bagagem Pá Notebook Mano Muito da hora velho Vamos colocar aqui ó Coisinha E é isso mano Ó a primeira partidona do caminhão hein mano Pá carma aí Então moleque já bati aqui o carro velho Meu Deus do céu Ninguém viu nada Ninguém viu nada mano Velho Olha como o nosso 1111 ficou meu parceiro Velho O caminhão ficou brabo demais rapaziada Ficou muito brabo mano Mano Vou pegar a pista aqui ó Ver se teve muita diferença em questão de motor velho Ó ele ficou Mano Pra mim tá a mesma coisa velho Mano Eu acho que não mudou nada rapaziada O caminhão eu achei que ele ia ficar mais esperto Mas não ficou nada mano Olha isso mano Mano ficou muito bonito cara Cê é louco moleque Mano o carro ficou muito top esse caminhão velho Ó o GPS funciona? Não funciona cara Como assim? O GPS não funciona rapaziada Eu achei que funcionava velho Ia ficar muito da hora velho Mas ó em questão de De motor mano Ficou a mesma coisa cara Não mudou praticamente quase nada mano E rapaziada Finalizamos aqui a reforma do nosso 1111 E dá uma olhada cara Cês viram o caminhão ficou muito top cara Não tem nem palavras aí pra descrever Cês tão ligado E ó Deixei esse verdão dele E é isso mano Não tem nem comparação aí de quando a gente pegou ele Que só tava ferrugem A gente transformou ele aqui ó mano O caminhão mais brabo que tem velho Pior que esse 1111 é bonito rapaziada Ó Tento travar a câmera aqui Esse 1111 é bonito mano Então Deixem aí nos comentários O que que vocês acharam Dessa reforma aqui E é isso rapaziada E até o nosso próximo vídeo E... Falou! E aí E aí E aí Tchau, tchau.